Vamos lá, vamos conversar sobre ele e você vai entender hoje, de uma vez por todas, se você não aprendeu, você vai aprender, se você não lembra, você vai relembrar o que é, para que serve, o que come, onde vivem os advérbios. Vamos lá, o que eu te garanto? O que eu te garanto? Ao término dessa aula, você vai entender, você vai entender de uma vez por todas o que é um advérbio e vai aprender a identificá-lo em qualquer contexto. Ah, professora, você está trabalhando, operando milagres? Não, meu amor, eu ensino bem esse negócio aqui para você e você nunca mais esquece, aí você consegue identificar em qualquer contexto, em qualquer prova, em qualquer texto você consegue identificar um advérbio. Aprender a classificação dos advérbios, sim, eles têm classificações, tudo bem? Compreender e aplicar a variação de grau dos advérbios, tudo bem? Você vai aplicar essa variação de grau, isso também é um assunto que costuma ser cobrado nas provas, tá? Dica de ouro, dica de ouro, porque eu sou o quê? Eu sou uma pessoa de ouro na tua vida, eu sou uma pessoa abençoada, maravilhosa, e eu vou te dar uma dica de ouro para você nunca mais esquecer. E atividade final de fixação, você tem que ficar até o final, entender todo o conteúdo e fazer essa atividade de fixação comigo, beleza? Vamos lá, vamos entender de uma vez por todas o que é o advérbio e só por, eu já estou te garantindo, hein, só por essa explicação aqui, só por esse slide aqui da aula, você já senta o dedo nesse like, você vai aplaudir, você vai aplaudir com o pé, porque a mão vai estar ocupada, você vai estar o quê? Chorando, enxugando suas lágrimas com a mão de tanta emoção. Olha só, meu cabelo riscou tudo isso aqui. Então vamos lá, vamos lá, vamos entender de uma vez por todas o que é o advérbio, tá? O conceito teórico, se a gente ficar no conceito teórico do livro ali, a gente vai ficar na mesma que a gente está a vida toda, né? O conceito teórico diz o seguinte, o advérbio é a palavra que modifica um verbo, adjetivos e outros advérbios, ou seja, ficamos na mesma, não é mesmo? Era melhor nem ter livro. Eu já fiquei nervoso só de ler, porque eu lembrei do livro, porque eu li no livro e eu não entendi no livro, e aí eu fiquei nervoso de novo, porque esse conceito teórico vai fazer sentido agora, tá bom? Vamos para o exemplo que vai mudar a sua vida. Olha lá, Eduardo Dança, Eduardo Dança. Fez sentido isso aqui para você? Fez, é uma oração, Eduardo Dança, eu entendi que o Eduardo menino ali, menino dançador, né? Olha lá, Eduardo Dança. Agora eu vou falar o seguinte para você, Eduardo ele não só dança, gente, o Eduardo ele dança bem. Eduardo dança bem. Fez sentido essa oração? Poxa, claro que fez. Eu pergunto para você, o bem, ele faz referência a Eduardo ou a dança? Eduardo dança, Eduardo bem ou Eduardo dança bem? Então, Eduardo bem ou dança bem? Dança bem, professora. Fez sentido com dança? Pois é. Isso daqui é um advérbio de modo. Eu estou falando o modo que ele dança. Então, eu vou falar o seguinte para você. Advérbio, gente, é aquilo que dá característica para o verbo. Como assim? O que que dá característica para o substantivo? Não é um adjetivo? Eduardo bonito. Bonito é uma característica de Eduardo. Tudo bem? Então, o que que dá característica para o substantivo? Adjetivo. E o que que dá característica para o verbo? O advérbio. É nada, professor. Eu ia mentir para você. Então, o que que dá característica para o verbo? O advérbio. E o advérbio, ele dá característica para o verbo, para um adjetivo ou também para um outro advérbio. Ele pode se unir com outro advérbio. Ambos se modificam para fazer referência ao verbo. Tudo bem? Olha só. Olha isso na prática, gente. Eduardo dança bem. Mas eu vou falar o seguinte para você. O Eduardo, ele não só dança bem. O Eduardo, ele dança... Muito bem. Eu coloquei agora aqui um outro advérbio. Tudo bem? Então, eu falo assim, ó. Eduardo, muito. Não, né? Dança muito. Dança muito bem. Também faz sentido. Vocês perceberam? Então, olha só. O muito faz referência à dança. Então, eu tenho um advérbio junto com outro advérbio. Ambos se modificando para caracterizar um verbo. Porque o advérbio, a função dele é fazer referência ao verbo. Ou a um adjetivo ou a outro advérbio. Juntinhos, eles fazem referência ao verbo. Deu para entender a função do advérbio? É só você fazer o teste. Aí você verifica se é um advérbio ou não. De intensidade e de modo. Tudo bem? Então, quando você lê a palavra modifica, gente, pode ler ali a palavra caracteriza. O advérbio é aquilo que dá característica para o verbo, para outro advérbio ou para um adjetivo. Eu vou mostrar isso para vocês mais adiante. Ah, gente, pode dar like. Senta o dedo nesse like. Eu quero que você quebre o mouse. Pode ser com o pé, porque com a mão você deve estar enxugando as lágrimas de emoção. Então, ó. Senta o dedo nesse like. Já se inscreva nesse canal, porque só essa explicação já valeu o seu like. Olha só, classificação e a flexão desses advérbios. Os advérbios, eles flexionam-se em grau. Tudo bem? Ah, lembra quando a gente estudou substantivo, adjetivo? Se você não sabe, pode procurar aqui. Eu vou deixar também os vídeos para você aqui na descrição. Quando a gente estuda o adjetivo, o substantivo, a gente fala, ah, eles flexionam em gênero, número e grau. O advérbio, ele se flexiona em grau. Eu tenho um grau comparativo e um grau superlativo. Os advérbios, eles podem ser de modo, vou sair aqui da frente para você conseguir anotar, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Tudo bem? Olha o exemplo. Ela precisou sair e disse que depois imprimirá a pauta. Ela precisou sair e disse que depois imprimirá a pauta. Então, esse depois, ele nos traz uma ideia de tempo. Ela depois o quê? Depois imprimirá. Então, faz referência a um verbo. Se faz referência a um verbo, é um advérbio. Tá? Não irei à festa. Não irei à festa. Então, eu tenho o não negando o ato de ir. O não faz referência ao verbo ir. Tudo bem? Que eu não irei. Certo? Então, é um advérbio de negação. Muito tranquilo. Tá? Grau do advérbio. Eu tenho um grau que é comparativo. E dentro desse grau comparativo, eu tenho igualdade, superioridade e inferioridade. E eu tenho um grau superlativo. Que dentro do superlativo, eu vou ter ele de uma forma analítica ou de uma forma sintética. E eu vou mostrar pra você isso agora. Tá bom? Fique tranquilo. Não comece a chorar antes da hora. Grau comparativo. O que é um grau comparativo? Tem a fórmula matemática também aqui, tá? Eu falo assim, ó. Os cachorros eram tão amáveis quanto os seus donos. Então, eu tenho tão, o quanto, tanto quanto, também pode ser, tá? Coloco ali no meio a característica, certo? E faço essa comparação de igualdade. Eu tenho também o grau comparativo de superioridade. É muito parecido com o adjetivo, né, gente? Então, é mais advérbio que ou do que. Então, eu falo lá. Ela chegou mais rápido que eu. Tudo bem? Então, tenho aqui a relação também mais que, mais do que, tá? Então, você só vai substituindo aqui no meio o advérbio que você quer colocar ali, o adjetivo que você vai colocar no lugar. Tudo bem? Superioridade e inferioridade. Se o superioridade é mais, inferioridade é menos. Aqui eu tô andando um pouquinho mais rápido, porque, né, eu não preciso ficar fazendo essa leitura com vocês. Isso aqui é muito mais tranquilo, tá? Eu quero focar no superlativo, que é um assunto que é muito cobrado em prova de vocês. É fácil, mas ele é bem mais cobrado. Então, ó, ele parece menos esforçado que o irmão. Menos que, menos do que e por aí vai. Tranquilo? Então, esse é o grau comparativo, que pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade dos advérbios. Agora, eu tenho o grau superlativo. Assunto esse que costuma cair bastante ali na prova. Então, eu tenho o superlativo, que é analítico. Quando um advérbio acompanha outro para afetar o seu grau. E eu tenho o sintético, que é quando o advérbio tem seu grau afetado pelo sufixo que altera a palavra. Vamos ver na prática o que eu quero dizer, ó. Ele aprendeu tudo muito rápido. Ele aprendeu tudo muito rápido. Então, eu tenho aqui, ó, uma palavrinha, um advérbio intensificando o advérbio, certo? Então, aqui eu chamo isso de grau superlativo analítico. E o sintético, gente, síntese, sintético vem de resumir, de sintetizar, né? Então, ao invés de colocar um advérbio para intensificar, para dar ideia do outro advérbio. Aqui eu utilizo duas ou mais palavras. No sintético, eu modifico ele. Eu uso um sufixo para modificar e dar a ideia que eu quero transmitir, ó. Ela limpou tudo rapidíssimo. Muito rápido e rapidíssimo é a mesma coisa. Só que no analítico, eu faço uma análise. Eu analiso que muito rápido é a mesma coisa que rapidíssimo. Tudo bem? E aqui eu sintetizo no próprio advérbio a ideia, tá? Acordei cedíssimo. Eu poderia falar muito cedo? Poderia. Seria um grau analítico. Mas aqui eu modifiquei o advérbio, então, modificando, colocando ali o sufixo, tá? Eu chamo isso de sintético. Fácil, tranquilo? Tranquilo, né? Dica de ouro da pamba para você passar no corpo de tanta alegria. Variações do superlativo sintético, ou seja, com o uso de prefixes e sufixos, podem ocorrer na forma coloquial e você deve evitar isso no momento de prova, tá? Você usa isso aqui no seu dia a dia com seus amigos, numa conversinha lá no zap zap. Mas você não pode usar isso daqui, por exemplo, numa prova, tá? Então, a gente costuma usar esse tipo de variação aqui. Minha mãe resolveu tudo rapidinho. Minha mãe resolveu tudo rapidão. Minha mãe resolveu tudo super rápido. Isso daqui é algo coloquial, tá? Apesar de muito comum, isso daqui é algo coloquial, tá? Então, você deve evitar esse tipo de colocação no momento da sua prova. Vamos lá. Atividade. Atividade. Você vai colocar para mim nos comentários uma oração que tem um advérbio no grau comparativo. no que você escolher, pode ser superioridade, superioridade ou igualdade, não tem problema. E uma oração com um advérbio no grau superlativo, tudo bem? Aí você escolhe também se quer colocar sintético analítico ou se é um ou outro, tá bom? Eu quero ver e você sabe que eu sempre faço a correção dos cinco primeiros. Se der tempo, eu corrijo outros também que vocês vão colocando ali. Eu sempre vou dando uma corrigida também, tá bom? Se tiver tudo certinho, eu já indico para você. E se tiver alguma correção para fazer, eu indico para você também, tá bom? Então, professora, não quero interromper sua aula, mas a senhora tem algum curso focado no TSE, TSE, TRE, SEBRASP, para técnico? Olha bem nos meus olhos. Eu não sou mulher de não ter curso completo. Se tem uma coisa que você vai fazer agora, é entrar na minha plataforma e se inscrever para o meu curso. Por quê, professora? Por que você vai me dar um curso completo para eu passar na minha prova? Eu vou te dar alguns motivos para que você entre agora na minha plataforma. Eu vou colocar você em uma área premium de alunos. Quem que tem acesso a essa área premium de alunos hoje? Os alunos da minha mentoria. Entretanto, todo mundo que se inscrever hoje no meu curso completo para concursos públicos, além de já ganhar dentro deste curso as resoluções para CESP, SEBRASP, TSE, TRE, tudo dentro, tudo incluso, tá? Além de ganhar tudo isso, todo mundo que se inscrever hoje, além de mudar de vida, além de acertar mais de 80% das questões na prova, porque é isso que os meus alunos fazem. Quem já me acompanha há um tempo sabe que todos os meus alunos da plataforma, eles acertam mais de 80% das questões de língua portuguesa em concursos públicos. Professora, como você sabe? Porque eles respondem pesquisa. Porque eles são aprovados normalmente em primeiro lugar. Simples assim. Ah, professora, por quê? Porque é método, gente. Não adianta você ficar estudando de forma louca, você tem que estudar de forma sensata com metodologia. Eu tenho um método que eu desenvolvi em 15 anos de trabalho que funciona. E a minha metodologia de trabalho, de ensino, ela aprova os alunos normalmente em primeiro lugar em todas as provas. Todos os meses, meus alunos passam em concursos públicos e a grande maioria acertando mais de 80% das questões de português. E quando não, quando não, tiram nota máxima nas redações. Ou seja, eu não estou brincando, eu sei sobre o que eu estou falando. Hoje eu estou resolvendo aqui a questão para vocês numa super tranquilidade, mas vocês percebem que eu vou mostrando os detalhes que vocês precisam prestar atenção para que você não perca a questão de forma boba. Você vai ter uma outra perspectiva, uma outra experiência como aluno de plataforma. É uma coisa completamente diferente. Tem gamificação, tem todas as provas, tem exercícios para praticar, tem listas extras para baixar, simulados, apostilas. Isso daí todo mundo já sabe que é o meu padrão de trabalho. Eu não preciso falar sobre o curso para você. O que eu posso te falar é, eu garanto a você, meu amor, que em primeiro lugar você vai ter uma experiência dentro da minha área prêmio de aluno, ok, que você nunca viu em nenhum outro lugar. Eu posso te garantir. Porque é uma experiência, é uma área de aluno pensada para quem precisa focar nos estudos. É uma área de aluno pensada para o concurseiro que precisa passar na prova. com tudo organizado da forma que você precisa para estudar. E quem se inscrever hoje vai automaticamente ganhar ali toda a resolução, CESP, CBRASP, para todas as bancas. Inclusive, todas as questões, durante todos os conteúdos da plataforma, eu coloco diversas bancas para você treinar de diversas formas possíveis. Eu conto com você na plataforma, onde eu vou acelerar ainda mais o seu resultado para que você chegue ainda mais rápido na sua vaga, combinado? Eu não estou formando alunos para passar em concurso público daqui a 4 anos. O meu negócio é trabalhar com você em pouco tempo, para que você consiga passar no seu concurso daqui 3, 4, 5, 6 meses no máximo. Combinadíssimo, gente? Eu agradeço muito a sua participação, eu agradeço muito o seu carinho, um super beijo carinhoso para todos vocês, bom descanso, até a nossa próxima aula e tchau!